Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher! Está no ar mais um Espaço Feminino. E esse é especial para você, porque a Boas Novas acredita no potencial e no poder feminino. Por isso, todo dia de segunda a sexta, uma hora da programação em horário nobre é separada para você aí. E eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer ser sua porta-voz aqui na Boas Novas. Eu costumo dizer que eu só deixo entrar na minha casa quem eu realmente gosto, quem eu realmente confio. Então, saber que você está aí abrindo a porta da sua casa para mim é uma grande honra. E chamo você aqui para a nossa casa. O Espaço Feminino hoje está florido, só tem mulheres. E vocês sabem que muita mulher junta num lugar só é uma faladeira boa. Então, hoje o programa promete. A gente vai falar sobre parto humanizado. Eu creio que é um tema, assim, muito legal. Que ainda existem muitas dúvidas, muitos tabus. E a gente está aqui para resolver esse problema, né? É aqui para conversar comigo. Eu tenho Glaucimara Nunes, obstetra e coordenadora de obstetrícia do Hospital Real Dor. E do Hospital Oeste Dor. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também, Márcia Araújo, que é enfermeira obstetra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E a gente aqui já parece que é tudo amiga de infância, porque está o maior bate-papo. Adorei. Assim que é bom. Assim que é bom. Eu imagino que você em casa deve estar conversando com suas amigas também em longas datas. Então, aqui não vai ser nada diferente do que você tem em casa. Na música, mas já descobri que é mãe de dois. Então, vai participar muito do bate-papo. Bruna Kelly, seja bem-vinda. Obrigada. E no artesanato, a nossa arteirinha favorita, conhecida aqui de todos nós, Milady. Ela vai nos ensinar a fazer esse chaveiro de bebê. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe a todos o nosso dia aí, né? Vamos começar do começo. O que é o parto humanizado? Bom, o parto humanizado não é um tipo de parto, como a gente já havia falado anteriormente aqui. Ele é um parto que acontece naturalmente, sem processos invasivos na paciente, sem colocação de soro, sem estímulo de antecipar aquele trabalho de parto. Na verdade, ele acontece com a mulher em trabalho de parto franco, evolui e a gente evita de fazer certos procedimentos, né? Que anteriormente, como você sabe, a gente tinha muitos... o corte, que é a episiotomia. Hoje, isso está se desmistificando. Então, essa mulher, ela vai e o parto acontece naturalmente, né? Evolui o trabalho de parto. A gente tem vários métodos analgésicos para essa mulher, né? Não só anestesia, mas não anestesia, e sim outros métodos, aromoterapia, cromoterapia, a submersão na água, que são aqueles partos que acontecem na banheira, né? A submersão, a gente entende que faz uma analgesia boa, diferente do chuveiro, caindo também melhora a dor daquela paciente. Mas a submersão na banheira, e tudo isso acompanhado, essa paciente tem... Ela consegue ter um acompanhante ali do lado, né? Ou um marido, ou quem ela possa escolher para poder estar ali. E acompanhando esse trabalho de parto, que é doloroso, mas que pode ser suportável por essa pessoa. Então, a gente mostra tudo isso, essa mulher, que ela vai conseguir ter aquele parto normal, junto com alguém da família, alguém que pode dar todo o suporte emocional. E assim elas conseguem. Isso já vem trabalhado desde o pré-natal, né? A gente tem que saber a importância desse pré-natal. E a mãe, quando ela quer, porque eu acredito que a melhor forma de parto que exista para aquela mulher, é o que ela escolhe, né? Uma escolhe cesariana, outra escolhe o parto normal. Então, aquele momento é o que ela escolhe. O corpo é dela, então ela tem que saber o que ela quer. Então, a gente sempre respeita essa posição da mulher. Se você chega no consultório e diz que você quer o parto normal, a gente dá força para isso. E isso vai acontecer. E se quiser o parto cesariana, também a gente dá essa opção para ela e faz cesariana eletiva, cesariana a pedido, com 39 semanas. Bom, isso são as coisas, assim, mais em foco que a gente está colocando aqui. Agora, para falar de parto humanizado, hoje nós temos também vários profissionais... Acho que eu estou falando tudo. Mas, assim, nós temos vários profissionais que se dedicam a isso, né? A enfermeira obstetra, que está aqui, que pode falar melhor. Vai falar do trabalho dela nos partos de baixo risco. E nós temos as doulas, que são profissionais, que hoje já são reconhecidas. Já tem uma associação. Elas estão imponentes nesse serviço. E fazem um acompanhamento belíssimo dessa partoriente. Hoje em dia, a gente tem três tipos de parto, portanto, então, né? O cesárea, o normal e o humanizado. É, na verdade, a gente faz como humanização, tudo aquilo, eu não considero um parto humanizado. Eu acho que o nosso serviço faz uma humanização. Até uma na cesariana, você pode mostrar o bebê, colocar para amamentar imediato, entendeu? Então, assim, a gente tem que focar na humanização, né? Que é um... É assim, na verdade, a humanização, o parto humanizado, na verdade, não é o tipo de parto. Então, quando a gente fala que existem três tipos, não, não é isso. A humanização, na verdade, ela tenta resgatar a acreditação na fisiologia do corpo. Então, ela tenta trazer a confiança de que o corpo é muito sábio, que a natureza é perfeita. E que vai, a gente, na verdade, a gente respeita essa fisiologia com um mínimo de intervenções. Isso baseado em evidências científicas. Então, alguns procedimentos hoje já foram considerados, baseados em evidências científicas, desnecessários para o momento do parto. Então, os profissionais que atendem com um parto humanizado, que é essa visão global, que é essa visão do todo, né? Da fisiologia. E, assim, óbvio que tem uma porcentagem mínima de mulheres que vão entrar num protocolo de alto risco, mas elas também podem ter um parto humanizado. Então, na verdade, não é o tipo de parto, e sim quem está atendendo o parto, né? É um conceito que tudo volta para o respeito à mulher, ao corpo da mulher, à fisiologia do corpo e o mínimo de intervenções necessárias para que aquilo ali possa acontecer naturalmente. Então, quando a doutora fala da cesárea, se for uma escolha da mulher consciente, né, de todo o processo, do que pode ser uma cesárea, por que não ser de uma forma humanizada, né? Então, esperar o cordão parar de pulsar, o contato pele a pele com a mãe e o bebê no primeiro minuto de vida. Então, isso, na verdade... A característica humanizada pode estar presente em todos os restos. Exatamente. Então, a gente, quando fala parto humanizado, eu gosto de falar da humanização de assistência ao parto. Legal. Então, a gente, é, porque, assim, a gente acaba meio que impondo coisas. Ah, já muitas paciências, mulheres, às vezes, vem... Ah, o parto humanizado é aquele que tem a bola, é aquele que tem a banheira. Depende. Não necessariamente. Você pode ter tudo isso e você não ser respeitada no momento do seu parto. Não adianta nada. E aí, vai tudo por água abaixo. Você pode ter a melhor hotelaria, você pode estar num hospital mais caro, em parte de hospedagem. E o profissional que te atender não ter esse respeito com o momento do seu parto. Entendeu? Muito interessante. Legal. A gente vai ter muito ainda mais pra conversar. Já vi que esse programa vai render. Mas eu queria ouvir a música da Bruna, a música Eu Tenho Um Deus. Por favor. Obrigada. Obrigada. Deus todo poderoso, igual a Ti não há. Todo majestoso, me renda em Teu altar. Aos Teus pés, venho declarar que não há outro além de Ti. Minha vida em Tuas mãos está. Eu Tenho um Deus que me cura, que me sara e me perdoa. Eu Tenho um Deus que me cura, 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 que Amoroso, igual a Ti não há Todo majestoso, me rendo em Teu altar Aos Teus pés Venho declarar que não há outro além de Ti Minha vida em Tuas mãos está Eu tenho um Deus Que me cura, que me sai e me libertar Eu tenho um Deus Que perdoa o mais forte e o mais ardor Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mas que vencedor Venho uma alma puxada contra mim A Te prosperar Pois eu confio em Ti Todos os meus dias Todos os meus sonhos pertencem a Ti Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me sai e me liberta Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me sai e me liberta Eu tenho um Deus 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 Aqui a Cozinha virou ateliê agora Virou, resolve Quem tem uma bancada grande Então tá tudo, tá resolvido Com certeza Vamos começar no César Feliz? Não, tá tranquilo Então antes da gente começar a fazer Bora ver aí Anota O que a gente precisa Pra fazer esse chaveiro Pra fazer o chaveiro de bebê Nós precisamos Tecidos Agulhas Alfinetes Linha de costura Linha de pipa Plumante Renda Gabarito E botões Contas Pequenas Preta Depois a gente explica tudo isso Gente, fica tranquilo Refil E pistola De cola quente É Rende cola Isso E lacinho Pequeno Pronto Agora, calma moça Calma mulher que tá aí em casa Eu sei que foi muita coisa Não deve ter conseguido anotar tudo Mas fica tranquila Daqui a pouco tá tudo lá no nosso site Tá no canal do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Esse programa vai tá todinho lá Daqui a pouco Aí você pode assistir Assistir de novo Pausar Voltar Compartilhar Enfim Fica tranquila Aprende a fazer Que depois você anota, né? Com certeza E qualquer dúvida Entra no meu Facebook Me lê de arte e artesanatos E vamos tirar as dúvidas E fazer mais arteirice ainda Que tem muita coisa ainda pra oferente Vambora Então assim Quem tiver o gabarito Usa o gabarito Quem não tiver Pode ficar tranquilo Que vai estar no meu Facebook Você vai pegar um diâmetro De 20 centímetros de diâmetro Um círculo Como é que você usa o gabarito? Você pega o seu tecido Pelo avesso Pode ser feito de feltro também Eu quis modificar um pouquinho Porque eu sempre trago feltro Então assim Você pega Risco número 20 Esse é qualquer lápis, Lê? Qualquer lápis Pode ser qualquer lápis Eu gosto de usar esse HB, né? Ou 6B Então assim Aí você dá um pontinho aqui no meio Pra você se centralizar Vira É assim que se usa um gabarito Tá, gente? Coloca esse mesmo pontinho Que o risco sai perfeitinho O mesmo pontinho aqui Você deu no centro desse buraquinho Termina de riscar E fica desse jeito aqui Aí você vai pegar A sua super tesoura E vai cortar Tranquilamente Isso tanto feltro como tecido Se você riscou a caneta Eu aconselho a vocês A tirarem a parte da caneta Porque dependendo da cola Que você utilizar Se for a base de álcool Né? Ela pode borrar, né? O seu trabalho Então assim Você corta tudinho E aí nós vamos pegar uma renda A renda É de 37 milímetros, ó Quem tem máquina de costura Faz na máquina Quem não tiver Pode ser um ponto de aliavo Um ponto de quilte Que nada mais é Daquele ponto que a gente faz o fuchico Entra, sai, entra, sai E isso aí Aí por exemplo Esse pedacinho que nós cortamos, né? Nós vamos pegar a renda E vamos colocar aqui, ó Aí que entra, né? Os alfinetes, né? E aí você Quem não tiver muita prática Alfineta a parte todinha do círculo E você coloca na máquina Agora Se você tiver mais experiência Você pode fazer o fuchico Já alinhavando a renda Entendi Então que vai ficar desse jeito aqui, ó A quem não tem experiência que nem eu Como é que tu faz ele ficar redondinho assim? Não fica perfeito Por isso que eu quero deixar vocês bem tranquilas, tá? E tranquilos também Porque também tem muito arteirinho por aí Então assim Você fica tranquilo Porque é como um círculo Não fica assim perfeitinho Tá vendo? Fica um pouquinho saindo, tá? Fica tranquilo nisso quando fizer Mas acontece que quando você alinhavar E você puxar fazer o fuchico Ele vai ficar franzidinho E não aparece Tá? Então aqui, ó Eu passei na máquina Logo Pra que vocês pudessem ver Como que ficava Tá, ó Desse jeito aqui E aí, ó Agora Vou terminar de alinhavar Aqui o fuchico Eu aconselho Sempre fazer um nozinho na ponta Tá? A linha é de pipa E o alinhavo Nada mais é do que esse pontinho aqui, ó Dá uma olhada, hein? Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo, ó Esse é o ponto de alinhavo Muito cuidado com essa agulha, tá, gente? Ai, gente Arteirinho que não Fura o dedo, né? E queima com cola Não é profissional Então assim Você termina de alinhavar, tá? E aí você vai fazer um fuchicão Tá? Corta aqui, ó Eu aconselho A fazer um nozinho aqui também Porque quando você for puxar Esse nozinho Ele se sair Ele vai ficar preso, né? Então você não vai perder O trabalho todo de alinhavo Que você fez Né? Então assim, ó Você vai franzir agora Ó, franzir Franze Aconselho a dar um nozinho aqui Só um Pra quando você for apertar E aí você vai encher Pode deixar um buraquinho assim, ó Vai encher com o plumante Tá? Enchendo com o plumante Olha como ele vai ficar Nós adiantamos aqui, ó Ó como fica fofo Né? Aí você já deu os nozinhos Você tira o excesso Ó Corta aqui, ó E essa parte tá pronta Aí você vai E pode pegar algum botãozinho De bebezinho que você tem Né? Aqui, ó Esse saquinho vem com seis, né? Mas assim Você escolhe o que você quiser Pode ser até Um outro que tiver Uma florzinha, né? Eu escolhi esse Esse botãozinho É, o alfinetinho Que, né? É... Leva mais essa parte De criança e bebê, né? Claro Como é que você faz então A cabeça? Vamos reservar essa parte A cabeça são também 14 litímetros de diâmetro Você vai fazer o mesmo processo Isso E aí, ó Riscou Cortou Cortou Alinhavou Encheu E aí ficou desse jeito aqui Tá? Desse jeito Eu já antecipei também algumas partes Deixa eu cortar aqui, ó O mesmo nozinho que você deu, ó Com a linha de pipa Gente, a dupla, tá? Coloca a dupla Por quê? Quando você puxar Pode arrebentar Então, aconselho do outro Voltando Recapitulando A gente viu A Lady fazendo esse aqui Que é o corpinho da bebê Cadê? Esse aqui Isso Pra fazer a cabeça, gente É a mesma coisa Só que com o gabarito Ao invés do 20 É o gabarito 14 Isso Cortou Alinhavou Depois que fez o negócio O franzo e tudo Enche com plumante Igual você fez esse aqui, tá bom? Vambora Vamos lá Então, agora nós vamos colocar o olhinho Tem um segredinho Você sempre tem que afundar Como nós vamos usar essas pérolazinhas aqui, ó Essas pérolas negras Então nós temos que afundar O olhinho Eu sempre aconselho isso Como é que é isso? É você É nó É, você começa um ózinho aqui por trás Né? Como é que eu começo? Lá no meu YouTube No meu canal eu ensino Mas é muito básico É só botar um dedo pra cá Que é a altura da testa, né? E é tudo dedômetro, olhômetro Perfeito Entre um olho e outro é um dedo também Entre a boquinha e o olho é um dedo Então não tem como você se perder Nessa medida milenar, né? Que toda arteira faz Muito complexa Então aí você vai e coloca, ó Sempre E aperta tudo bem, né? Pra fazer esse Esse buraquinho Então nessa última Aí quando você sentiu Que ficou, né? Assim, esse fundinho Aí você nem termina de passar A agulha Já coloca a sua pérolazinho, ó Aí sim, termina E aí nós vamos dar um nozinho aqui E aí Sempre eu brinco assim Dá o stop da milenha Olha o que aconteceu Não tem problema, ó Não, ótimo Ficou o olhinho no lugar Aqui, ó Tá? Que aí você passa mais uma vez aqui E sai, tá? Uma aceleração um pouquinho aqui Então aí você dá Sempre quando você for passar De um ponto Ou de um bordado pro outro Você tem que dar esse stopzinho, tá? O que que é o stop? Nada mais é do que o seu nozinho Que aí você vai Coloca pra cá E já sai E já faz o outro olho Então essa parte E faz o acabamento Mesmo que não apareça O acabamento, né? Sempre é bem É bom fazer Então Esse aqui é o olhinho Mas aí você tem que fazer a boca A boca eu já aconselho Você colocar A mesma linha da cor Da pele que você tá fazendo Legal, legal Então assim Aí você faz o mesmo buraquinho Por quê? Porque nós vamos Pegar Assim Por exemplo Como ela é a menininha Que eu tô fazendo Porque existe esses É... Chupetinhas Chupetinhas de acrílico, né? Que você utiliza, né? Tem várias cores Então Como é que eu corto? Eu pego ele Um alicate De corte Isso Dou uma serradinha aqui Que nem a gente fazia com injeção Lembra? Diga-me Fazia aquela Passa a serrinha assim, ó E aí você corta Só que eu não vou fazer isso agora, tá? Já cortei Porque isso aqui voa Ah, e até uma vez Tão interessante Imagina eu em casa Cortando Ia dar na minha testa Isso aí Então assim Eu já cortei Já adiantei isso, né? Pra gente não pagar nenhum mico aqui, né? Muito obrigada Tudo bem Essa parte Que me interessa Então aqui, ó Você coloca um pouco de cola quente Se você não quiser colocar cola quente, tá? Você pode muito bem colocar a sua cola de contato Ou uma cola de silicone Fica a teu critério Então assim Já colamos isso aqui E eu peguei uma maquiagem normal mesmo Um, dois Tu pega uma maquiagem É Pega uma maquiagem normal Com o dedinho Ou mesmo com o próprio pincel E passou Então ela já está pronta, né? Como é que nós vamos fazer o cabelo? O cabelo É o nome da Lança Chama cisne frise Tá? Olha, é uma delícia Não tem noção É muito macio Muito gostosinha, né? Então aí vocês vão pegar 12 centímetros Tá? Mede 12 centímetros Certo? E... Enrola Enrola Enrola, mas 30 vezes Depois que fizer isso Amarra aqui no meio 30 vezes, tá gente? 29 não funciona Não funciona 30 Pode ser 31, tá? Se quiser Então aí você corta no meio Como eu fiz aqui E aí nós vamos pegar E colar aqui No meio do cabelinho dela Vamos adiantar aqui Ó Você pega ela pra mim? Aqui, ó Você cola primeiro em cima Tá, ó? Cola primeiro em cima E aí faz que nem o seu cabeleireiro Hairstyle, ó Porque toda artesã também é hairstyle, né? Bagunça assim o cabelo Mais ou menos E aí você vai passar um pouquinho De colinha aqui Também cola quente Tá? Aí vai de novo Faz aquele Pra ele dar o cabelo Aquela Mega hair Mega hair, né? Tô botando um mega hair E aí você vai Dividir esse cabelo aqui Né? No meio, mais ou menos Vamos fazer aqui um ladinho Pra fazer a chiquinha Pra fazer a chiquinha Aí você corta mais um pedacinho E nós vamos amarrar aqui Tá vendo como é simples? Você assim de primeira mão Você acha que é um pouquinho Mas é só fuxico Tu brinca só de fuxicar aqui, né? Tu tá só fuxicando, ó E você vai fazer Uma maria chiquinha nela, ó Com o próprio cabelo Não tem importância Se ficar grandão Porque depois Você vai cortar Tá? Vamos amarrar aqui o outro lado Já estamos quase terminando, viu? Tá de boa Tá de boa? Tô curtindo Tô fuxicando Vamos fuxicando Esse fuxico aqui pode Muito negócio também, gente Esse aqui é saudável Olha que legal Vamos fuxicar aqui, ó Aqui você amarra o outro lado Pra fazer São bons presentes Já que a gente tá falando de parto, né? Igual o presentinho na maternidade Sim, eu fiz pensando nisso, né? Por causa do tema Eu achei que seria interessante A própria mãe, de repente, fazer A própria lembrancinha da sua filhinha, né? Ou do seu filhinho Que dá um prazer E aqui a gente fez grande, né? Pra mostrar Isso, pode ser menorzinha É só você diminuir o diâmetro, tá? Então aqui eu vou colocar um lacinho pronto Um lacinho pronto aqui de um lado Vou colocar um outro lacinho pronto do outro Aqui, ó E aí nós vamos pegar Aí você usa um botãozinho que você tiver Eu escolhi a margaridinha Porque como o cabelo dela é marrom Aqui, deixa eu colocar Depois corta Vamos cortar aqui logo Que tá meio estranho, né? Fica bonitinho Fica bonitinho, ó Vamos cortar aqui Vou dar de cabeleireira aqui, peraí Ué, hair style É, hair style Lançando moda Maria Chiquinha Então aí você vai pegar Um botãozinho, tá? Ele vem em vários, né? Eu escolhi esse aqui De fundinho branco Pra que possa dar um destaque Porque a margaridinha é tão singela Eu acho, né? A margarida Dá uma escondida Dá uma melhoradinha É, sendo que Tem um bisu, né? Uma dica Sempre tem esse pezinho É tipo uma miçanguinha, né? Uma miçanguinha É, você corta aqui Com a própria alicate, ó Vira pra baixo, tá? Senão a gente vai direto No molho de alguém Então aqui, ó Passa um pouquinho E cola aqui do outro lado Opa Sendo que em casa Arteirinhas Vocês vão fazer com mais calma Aqui nós estamos dando uma ideia Tá certo? Então já fizemos aqui O rostinho, né? Coisa e tal Então vamos colar Sendo que Quando você faz A renda Deixa sempre passar aqui Um pouquinho Tá vendo, ó? Deixa Nem precisa colar Porque uma sobre a outra Fica discreta Então essa parte Você sabe que vai ficar pra trás Legal Tá? Então é uma dica que eu dou Então aqui você vai passar Uma cola abundantemente, né? Quem quiser pode passar Outro tipo de cola que tiver Como é assim de cabeça, né? Eu já prefiro colocar a cola quente É a preferência assim É pessoal, né? Sim, claro Mesmo sendo cola quente Eu aconselho vocês a apertar Aperta enquanto Eu vou pegar aqui Bora Isso aqui você vai fazer Tem que fazer isso junto O negócio que ninguém fica parado Aí aqui você vai pegar Um chaveirinho que você tiver Um chaveirinho Vai pegar de novo A linha com a agulha Vai pegar a linha Com a agulha E aí vai fazer um nozinho E vai colocar aqui Como é que eu faço? É só pegar a pontinha dele aqui De acordo com o cabelo Que você escolher Você também escolhe A cor da sua linha E aí você vai costurar aqui E aqui Deixa eu repassar rapidinho Como é que a gente faz O cabelo do menininho Aqui o menininho Como é que você vai fazer? Você vai pegar Quatro dedos Quatro dedos Vem de 12 centímetros Isso E vai enrolar Essa lã Escolhi a lã preta, né? Enrola 30 vezes também Só que você não corta A diferença Da bonequinha pra ele Que você não corta Você vai Botar Amar o meio normalmente Só que você coloca o meio de lado Porque rapazinho, né? Coloca o cabelo meio de lado Assim Coloquei de lado E você vai E cola Como nós fizemos com ela E aí você encaixa Você encaixa ele Fica perfeito Tá vendo? Porque é um cabelinho de guri E tá prontinho Só que o dele Eu já mudei um pouquinho Eu botei Tipo uma gravatinha E um micro botão É micro botão mesmo Bem micro, gente Se ela não falasse Eu não ia descobrir Micro botão Então assim, ó Acho que já segurou Já segurou Então assim Então é só agora Nós costurarmos, né? O chaveirinho E aí não tem Viu como é tranquilinho Fazer gostosinho Costurando o chaveirinho Você faz tranquilo Tá aqui, pronto Fuxiquinho Tudo à base de fuxico Né? Gostaram? Se gostaram Dá a curtida E vai lá No canal do YouTube Né? Assiste Tudo vai estar lá No canal dela Mas também vai estar lá No nosso Contato da Milady Você pode encontrar ela Muito obrigada Arteirinha Tá bom Arteirinha também Deixa a benção aí Deixe, gente É simples, gente Tá vendo como é simples? Pra quem tem o dom, né? Exatamente Mas de repente Com uma aula dessa A gente até acerte É, você sabe Vem cá A gente aprendeu uma aula, né? Não é um parto humanizado Não é um novo parto Dentro da esfera dos partos Digamos assim Mas o que vocês acham Sobre, por exemplo Esse tal parto humanizado Em casa Eu, por exemplo Tive um parto normal Mas eu optei por não ter em casa Por medo mesmo O hospital tem toda a estrutura Vai que Acontece alguma coisa Ou ainda tem que ter Um deslocamento Até o hospital O que vocês pensam? Bom, pelo CRM, né? A gente não faz Esse tipo de parto Domiciliar A gente acha que tem que ter Toda uma estrutura Caso aconteça Algum evento E aí a gente tem que estar Respaldado pelo nosso órgão Que é o CRM Então, assim A gente tem um hospital Que é o Real Dor Com toda a estrutura Com uma banheira Com a bola de pilates A banqueta Que são ali A mulher E juntamente Com esse acompanhante Torna-se o ambiente Mais familiar, né? Mas a enfermeira Pode falar melhor Sobre isso Então, tem um O Ministério da Saúde Ele fala sobre Que o local do parto Ele tem que ser Onde a mulher Se sinta mais segura Então existem hoje Mulheres conscientes Que elas se sentem Tem mulheres que se sentem Mais seguras em casa E elas não querem Ir para um ambiente hospitalar E aí entra Nós, enfermeiras obstetras Nós somos respaldadas Legalmente Pelo nosso Corém No caso dos médicos É o CRM E nós somos do Corém É o nosso conselho Que rege O exercício Da enfermagem E ele nos respalda Legalmente Que nós somos Tecnicamente capacitados Para o atendimento De baixo risco Que é aquela mulher Que passou pelo pré-natal Sem nenhum tipo De intercorrência Que fez aquele Aquele pré-natal Bem redondinho Que tem Então ela entra No critério Não são todas as mulheres Realmente Que podem ter O parto domiciliar Mas hoje As mulheres De baixo risco Elas giram Em torno de 80% 85% Nossa Muita gente Exatamente Então Essas mulheres Elas começam A querer Estar no local Que elas se sintam Mais seguras Então existem mulheres Que se sentem mais seguras No ambiente hospitalar E tem mulheres Que se sentem seguras Em um ambiente domiciliar Que aí a gente Está ali Para dar um respaldo Todo o suporte Mas aí no caso desse Tem que ter Por exemplo Ambulância pronta O que vocês fazem? Essa questão da ambulância É engraçada Porque o pessoal Acha que tem que ter Ambulância Não O que acontece? O atendimento domiciliar Sempre acontece Com duas enfermeiras obstetras Então é um atendimento De dois para um Então são dois profissionais Capacitados Ali Para somente uma mulher O que não acontece Em ambiente hospitalar Porque normalmente No ambiente hospitalar Nós temos uma enfermeira Para, sei lá Dez, quinze mulheres Então assim As intercorrências Que podem vir a acontecer Elas são previamente Captadas Elas são Elas antecedem Então a gente consegue Previamente Transferir essa mulher Se caso A gente vê Que ali Não está acontecendo O que deveria acontecer Se está tendo algum tipo De intercorrência A gente transfere Em tempo hábil Para que ela tenha Um suporte hospitalar E tal Lembrando que a gente tem Toda parte de equipamentos Materiais necessários Para todo tipo De intercorrência Tudo elevado Exatamente Então a gente tem Não é tão simples Quanto parece Não necessariamente Precisa de uma ambulância Na porta Mas precisa ter Profissionais capacitados Para atender Uma eventual emergência Que podem vir a acontecer E a gente tem Que estar capacitado Para isso Então a gente precisa Estudar Conhecer bem Fazer treinamentos Periódicos De emergências Emergências obstétricas Emergências de neonatal Que somos nós Que damos o suporte Para o neném Nas primeiras 24 horas De vida Desde o nascimento Vocês ficam lá Nós ficamos lá Nós ficamos lá Depois que o bebê nasce A gente passaria Um período de 4 a 5 horas Ainda em contato Com eles Depois no outro dia Nós voltamos À residência 72 horas depois Nós voltamos Então a mãe Nem o bebê Precisa ir para o hospital Nem nada Já fica em casa Não, estando tudo bem Não precisando de transferência Não vai para o hospital Em momento nenhum Então nós temos todo Nada mal né gente Nada mal também Mas eu acho que Sei lá Faca de dois gomes Tem que saber muito bem O que está fazendo Exatamente A gente é uma corresponsabilidade Então a mulher A mulher que decide Pelo parto domiciliar Ela é muito consciente Do processo Do que é o parto domiciliar De como acontece Então assim Não são todas Que realmente tenha E já aconteceu Da gente estar Num ambiente domiciliar E no meio do processo Ela decidir ir para o hospital Então assim O parto domiciliar O nome fala É parto domiciliar planejado Então é todo um planejamento A gente não deixa nada Para em cima da hora Resolver Então isso tudo É resolvido antes Se precisar Para onde que nós vamos Com quem que a gente Vai contactar Qual é o plano B Qual é o plano C Então isso tudo É pré-definido Então na hora do parto A gente só cumpre Ali o que é previsto É mesmo porque Se houver alguma intercorrência Elas tem que sinalizar E levar essa tarturiente Para o hospital A enfermeira obstétrica Num caso de um parto Humanizado domiciliar Ou a ginecologista obstetra Que acompanhou também Está lá? Não Porque nós somos proibidos O CRM Pelo nosso CRM Ele não permite O CRM ele desaconselha Então assim Para a gente Para os obstetras Que somos nós Os médicos A gente não Não acompanha Esse tipo de parto Somente parto Hospitalar mesmo Entendi A gente vai para o break Já já a gente volta Falando um pouco mais Sobre isso Segura aí Voltamos do espaço feminino E eu não pensei Que um tema Como parto humanizado Poderia esquentar A conversa desse jeito Mas Está quente Está bom E Enquanto a gente estava no break Na verdade Quase já voltando No apagar das luzes Na musiquinha A nossa arteirinha Ali fez uma Uma pergunta Ela perguntou Se tem alguma noção De custo De um parto Planejado em casa Tem uma média E aí varia realmente De equipe para equipe Planos de saúde não Não Infelizmente Os planos de saúde Infelizmente Isso é uma realidade triste Porque os planos de saúde São caros Não cobrem O atendimento domiciliar Na verdade O atendimento Por enfermeiras obstetras Então É por isso que o médico Está sempre lá Exatamente Sim Voltando aos custos Então Aí realmente depende De cada equipe Mas a média Fica aí De 5 a 10 mil reais Programada É Uma coisa Eu imaginei Que seria mais caro Pessoalmente É O parto humanizado Que a gente fala Com uma equipe médica No hospital Fica em torno De 7 a 10 mil reais Também Mesma coisa Mesma coisa É Mas a gente É Quer fazer parto É Claro Não Por que vocês acham Que de um tempo Para cá Porque assim Normalmente Por muitos E muitos anos A preferência Era Cesárea Porque a mulher Já chegava Linda e maravilhosa Maquiada Cheirosa Como se fosse Fazer um show Para ter o filho Sim Mas De um tempo Para cá Começa a mudar Um pouquinho Isso Eu sinto Eu por exemplo A minha médica Ela não me impôs nada Mas de cara Ela já disse Tereza Parto normal Para ti Sendo que Assim Por muito tempo Já se falou Não Porque é mais lucrativo Para médico Médico também Coisa Mas não é só médico Não Não é só médico Eu acho que é Uma equipe multidisciplinar Tanto pode atuar o médico Como a enfermeira A doula A mãe também A mãe Exatamente Então eu acho que todo mundo Ali Os profissionais envolvidos Eles A mídia A própria mídia Ela está dando mais informações Sobre isso As atrizes estão optando Mais por parto normal Por parto humanizado Então isso Acaba afetando A população em geral E hoje com a internet Com a disponibilidade Dessa mídia Muito comum Para a gente Em casa E tudo Então elas ficam Mais orientadas E com a orientação Faz com que Ela tenha um leque Para poder optar Parto normal Parto cesáreo E elas acabam optando Porque lhe convém Porque ela acha melhor E acredita Que seja melhor para o corpo E com a orientação A gente delimita Esse tipo de parto Que vai ser Na verdade Elas buscam conhecimento O que tem aumentado Realmente É essa necessidade Do conhecimento Das mulheres Porque O processo é dela O corpo é dela O processo Do parto De gestar e parir É da mulher Então assim Está tendo essa retomada Esse empoderamento Feminino De saber Nossa Eu preciso saber O que vai acontecer comigo Porque o corpo é meu O bebê é meu Então elas têm Realmente procurado Estudar Conhecer o processo Do que vai acontecer No trabalho de parto De que forma Pode ser isso Da melhor forma Óbvio que todas nós Queremos o melhor Para a mãe E para o bebê Então o que eu posso fazer Para o meu bebê Vir da melhor forma possível Da forma mais amável Da forma mais carinhosa E é isso Então assim Tem aumentado muito Esse conhecimento Essa humanização Inclusive até As cesarianas mesmo A mãe vai lá Faz todo um acompanhamento Pré-natal E a gente estipula Que com 39 semanas Já põe-se até Para os convênios Tudo A cesariana A pedido Então isso já É respeitado Hoje em dia Antigamente tinha que ter Umas indicações Como temos várias Um prolapso de cordão Descolamento de placenta Uma placenta prévia Isso são indicações técnicas Indicações médicas Para se realizar Uma cesariana É uma indicação Que tem que ser a cesariana Não tem isso Da mãe Não tem a propção Isso E aquela mãe Que vai acompanhando No pré-natal Tem uma placenta prévia Então a gente marca Mas hoje em dia Já se respeita Tanto a mulher Que é esse espaço Que ela vem ganhando E que a gente Coloca para os planos de saúde Aquela cesariana É cesariana A pedido da paciente Isso já se é respeitado E já se faz Hoje em dia É Muito legal Assim Eu sei que a resposta Vai ser sim Mas chegou essa pergunta Para mim O parto Humanizado Ele pode ser considerado Um parto seguro? Sim Sim, claro Mas até que a cesárea? O parto humanizado Por exemplo Ou normal Ou a cesárea Ele tem que ser seguro E tem que ser O escolhido pela mulher Aquilo que eu falei Desde o início aqui O melhor É o escolhido por ela Como Na verdade Como o parto humanizado Ele preconiza O respeito A fisiologia Do corpo feminino Ela vai prezar Mais pelo parto normal Porque Fisiologicamente O corpo foi feito Para isso O corpo foi feito Para parir A cesárea Quando bem indicada Ela é Extremamente válida Então assim Uma cesárea bem indicada Ela salva vidas mesmo Só que a fisiologia A humanização Ela preza muito Ela preza muito Pelas evidências científicas Que já foi comprovado Cientificamente Que o parto fisiológico O parto normal Realmente é o melhor Em termos de benefícios Tanto para a mãe Quanto para o bebê Para a mãe em termos De recuperação Pós-parto Pelo risco de sangramento O contato Pela é pele O vínculo Que é feito Dessa mãe Com esse bebê Na primeira hora de vida Que é a golden hour Que fala Que é a hora de ouro Então E para o bebê também Por ele passar Pelo canal vaginal Por ele ter Ele sinalizar Que ele está No momento de nascer Né? Então é Já foi comprovado Que só tem benefícios Né? Tanto para a mãe Quanto para o bebê Fale-me um pouco mais Sobre esse golden hour Nunca tinha ouvido Essa É a hora de ouro É a hora de ouro Que é a hora Que a mulher Pega o seu bebê E fala Meu Deus É meu Nasceu Tirou da barriga Quando ele joga E aí é a partir dali Que começa o vínculo Mãe e bebê Então quando você Faz uma cesárea letiva E que você tira esse bebê E aí precisa fazer Os procedimentos Dos protocolos Né? Hospitalar De tirar o bebê E levar Para aspirar Fazer Você acaba quebrando Essa questão Desse vínculo ali Daquela hora Em que é aquele momento Crucial É mas aí depende De cada obstetra Porque a cesariana Feita Assim Não me colocando À frente dos demais Mas a cesariana Feita por mim Na primeira hora Ele No momento em que eu tiro O bebê Isso é mostrado Para a mãe Porque esse golden hour É o momento que ela mais espera Né? Que são nove meses Expectativa Né? Então assim Eu acho que ela tem que ver O rostinho Né? Antigamente que se existia Aquilo de levar Para o pediatra Hoje em dia não Como eu falei A cesariana Já está se tornando humanizada Né? Então assim A gente mostra o bebê A gente coloca esse bebê Eu acho legal disso Desculpa te interromper Não quero No meu caso Eu senti um pouco Dessa humanização E não só comigo A minha médica Tirou A Ruth Né? Porque era minha filha Olhou Ei mamãe Levantou E no mesmo tempo Minha esposa Que estava lá Ela falou Vem cá papai Você vai cortar O cordão umbilical Isso é muito importante Ele também participou Porque nesse caso Assim Incluiu Ele se sente o máximo Primeira coisa que ele fala Quando perguntam Sobre a Ruth Sobre o papo É ele dizendo Eu que cortei o cordão Eu cortei o cordão Então é Isso é muito importante A participação Do pai ali Vendo Deixa eu tirar foto Deixa eu filmar Deixa eu fotografar Aquele momento Que você é o único Né? Aí tem muita gente Que tem preconceito Ah você deixa eu fotografar Deixa eu filmar Claro Claro que sim Aquele momento É aquela mãe Nunca mais vê E você fotografando O rosto da mãe Segurando o bebê É uma coisa Que assim Não tem explicação A emoção Que se dá E dele Ele ficou super feliz Ele falou Ai Pegou quando foi botar Aquele pezinho No certificado Aí ele pegou Ainda suja Botou no braço Aí ele pegou O maior peixe Entendeu? Então essa participação Apesar Então é isso Que é a humanização Né? A gente faz Você inserir Inserir É o núcleo familiar Eu achei fantástico Isso da gente Meio que desmistificar Eu por exemplo Tive um parto normal Pelo que eu aprendi hoje Aqui Humanizado Mas pra mim Parto humanizado Era único Exclusivamente Aquele parto Feito em casa Dentro da banheira Com a bola E não é isso Não é bem isso Não é isso Você pode ter um parto humanizado Independente do local Onde você Desde que exista respeito Ao ser humano Eu quero Fala por favor Então Eu tive dois partos também Tive cesárea E o meu marido Também como o seu Participou Cortou o cordão Então assim Pra mim Foi ótimo Assim o parto cesárea Eu tô vendo elas falando Sobre o parto normal Acho muito interessante Muito legal Mas é como ela disse A mulher ela tem que estar preparada Tem que estar entendendo Que ela quer aquilo ali E é um negócio longo Da minha primeira dor Às duas da manhã Até a Ruti nascer Um e quarenta da tarde É É um processinho aí Isso é uma construção A gente estava conversando Que isso é uma construção Feita ao longo do pré-natal Então muitas vezes A gente não consegue Assim na hora do parto Que né Querer mostrar pra aquela mulher Que o fisiológico É o melhor Porque ela vai estar Meio enlouquecida com a dor Isso aí é fato Então é uma construção mesmo Que a gente faz Durante o pré-natal O parto que eu fiz Foi muito tranquilo Sabe A minha recuperação foi ótima É e o que a gente tem que alertar também É a relação médico-paciente Né Aquilo construído Desde o pré-natal Isso é muito importante Eu sempre falo Com as minhas pacientes Eu era chata O médico é igual namorado Se você não gosta ali Você tem que procurar outro Exatamente Porque tem que existir essa confiança E tem que ter confiança E tem que ter confiança Tanto confiança no seu médico E o médico também na paciente Porque se ela quiser te esconder Várias comorbidades Várias coisas Ela também te esconde Então tem que ser um acompanhamento Transparente Sabe Tanto do obstetra Exatamente E que vai acompanhar aquilo Porque vai estar ali na melhor hora Na principal hora Que é o nascimento do seu filho Tem que ser do jeito Tem que respeitar Eu nunca vou esquecer Minha médica Pra mim ela é o máximo Exatamente Porque É, eu tiro várias fotos Vai pro meu Facebook Porque assim Eu, a gente se sente importante Na vida daquela mulher Seis meses atrás Eu voltei com a Ruth lá nela E ela bateu outra foto Eu fiz uma montagem Mostrei ela Porque volta, né Com uns dez dias A gente volta Acaba que tem que levar a criança Porque E aí eu fiz Foi muito legal Mas eu era enjoada Com esse negócio de relação médico Porque assim Passei mal Fui para a emergência O médico da emergência Me passava um remédio Eu ia lá pra sala Eu não deixava botar o remédio Eu ligava pro meu médico Falava, ó Tô aqui Tu já sabe o que eu tô sentindo Porque eu já tinha perturbado ela, né Então, isso é confiança Eles querem me dar isso, isso, isso Pode ou não É isso Mas eu adoro Que os pacientes fazem isso Porque é sinal Que elas confirmem Aí as pessoas Ah, porque você não fica incomodada Não, gente Eu tô ali pra isso, né Eu me formei pra isso Ao mesmo tempo Uma vez eu precisei De algum remédio Não sei se foi um antibiótico Por infecção urinária Que é comum, né Alguma coisa que eu precisei A minha médica me passou um remédio Eu fui ler a bula Aí tá lá Não tomarem caso De gravidez Eu liguei pra doutora Tu me dê esse negócio aqui Mas Tá dizendo que não é pra tomar grávida Ela Vem cá, Tereza Você estudou dez anos Para ser médica No mínimo dez anos Eu falei Não Ela Pois é Eu estudei minha vida inteira Então faz o que eu tô te mandando Por favor Sim, senhora Então Aí você tá mostrando A relação médica Porque você tomou o remédio Tomei Então essa relação Era, né Fície Era Nosso bloco já estourou Já acabou A gente vai pra um break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Meu Deus do céu Essas mulheres não param de falar Infelizmente A gente já tem que terminar o programa Foi muito bom E eu vou logo passar a bola Para as meninas Darem as considerações finais Bom Gostaria de falar Que eu adorei fazer parte do programa Agradecer Agradecer a Rede Dó Por essa iniciativa De trazer um hospital Que é o Real Dó Focado na humanização Focado Tendo uma sala de parto Que é o Espaço Nascer Que é focado na humanização do parto E estamos abertos Às parturientes Às gestantes Para qualquer dúvida Essa é a doutora Glauci Mara Como já falado anteriormente Bom Queria agradecer Primeiramente O convite Adorei também participar Foi muito proveitoso Foi E quem quiser Tiver interesse Em conhecer mais um pouquinho Do trabalho Das enfermeiras obstetras Saber o que faz A enfermeira obstetra A gente tem equipe Parto por Amor Então www.partoporamor.com.br Vai ser um prazer Gente O programa já estourou Já tem que terminar por aqui Eu quero agradecer A Glauci Mara Eu quero agradecer A Márcia Eu quero agradecer A Bruna E também A Milady Foi um prazer De vir à sala Com vocês E a gente termina O programa com música Música Oração Diana Até o próximo Espaço Feminino Pai Venho a ti Me apresentar Eu vou aclamar Eu vou aclamar Como Ana chorou Aos teus pés se entregou Esperando um milagre teu Eu vou aclamar Basta uma palavra Para que tudo aconteça Na minha vida Adeus Sei que tens respostas Ao que clamar Paralítico Andar Cego Vou aclamar Cego Podes me dar Uma vida transformada Eu só confiar Posso me render Aos teus pés E chorar Como Ana chorou E clamou E a resposta Aos teus pés se entregou Aos teus pés se entregou Aos teus pés se entregou Esperando Esperando O milagre teu Basta uma palavra Abra da tua boca Para que tudo aconteça Na minha vida Adeus Sei que tens respostas Ao que clamar Paralítico Paralítico Andar Cego Ver Vou aclamar Que eu podes cuidar Uma vida transformada É só confiar Posso me render Só um Tempo Já Aos teus pés Para que algum